Música 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 Marathi Cinema and the magic and magnitude of Madhuri Dixit As you know, cinema in our country is taking leaps and bounds and taking big strides and we keep dividing it with terminology. We keep saying things like regional cinema though actually we should just call it Indian cinema and be so proud of it. Marathi Cinema is a huge and a powerful part of Indian cinema and has been making some of the most extraordinary films in the last several decades the most amazing writing performances and just entertainment that has really won over so many millions of hearts Dharma Productions has had a very successful foray with Telugu Cinema in the last two years and this is their first foray with Marathi Cinema and I really really hope with all my heart that this is the first of many many more to follow because truly some of the narrative and storytelling that Marathi Cinema has is exceptional and beyond beyond words always so more power to that cinema and more power to all of these tremendous creative forces who have always contributed to the magic of celluloid Bucket List is a very special film it's a special film and you of course will see it it's a special film because it says something special it's a film about hope it's about love and it's about family and of course it's about the beautiful Madhuri Dixit Madhuri I think has done her first Marathi film with Bucket List and it has always been I think almost yearning and wanting for her presence to grace Marathi Celluloid with her majestic presence and I'm so glad that with her first foray to this this part of her career that we at Dharma Productions are collaborating and presenting this beautiful film Bucket List that has so much heart but before I say any further I want to share a piece of that heart with all of you can we please show you the trailer of Bucket List releasing on my birthday so I hope I'm going to be lucky for Bucket List and for you Madhuri and I'm sure I will be and on that note I'm sure you I'd love to share with you the poses behind Bucket List and I'd like to invite on stage the very talented Sumit Raghavan who has been such a super actor and such a mainstream force of Marathi cinema I've had the pleasure of working with him myself on a reality show and a feature film both Sumit Raghavan ladies and gentlemen the very talented Tejas Vijay Dioskar the director of Bucket List and of course last but never the least the force of Hindi cinema and Indian cinema as of today Madhuri Diksha applause 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 I think they're going to give us chairs to sit oh you wanted to go just ok 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 so so we're gonna open before actually I open the questions i'm gonna ask everyone individually one question here myself I'm gonna start with you Dejas, what was the trigger point, what was the trigger point, what was the trigger point, what was that initial inspiration that made you want to make this film market list? So actually it started about two and a half years back when I read a very small news of two to three lines on internet about an event which I don't want to disclose right now but that event gave me a clear idea that it could very well be a very nice film and then we all can identify that it could be a very nice film. So it started almost two and a half years back so I was carrying this idea for almost one and a half years and then I was kind of making myself prepared for the reach out to Madhuri ma'am because I wanted her to be in that otherwise I wouldn't have made the film. Well I'm gonna ask you this next but before that I hope you all are now aware through the trailer and even otherwise what a bucket list is. Bucket list is a list of aspirations, of hopes, of desires that you want fulfilled in a certain span of time or in your lifetime. And we all have items on our bucket list. We all want something that we want from this life and that will definitely happen in this list. So Deja, if I have to ask you what is that wanting item on your bucket list? Now that one item is ticked off my bucket list that to work with Madhuri ma'am, the second one is to work with you. Okay. So now that it's up to you if you can let me tick my item. Well mine I wanted to work with you that's happened, mine I ticked I wanted to work with Madhuri that happened. Please don't do that. I've already worked with Sumit, that has also happened. No but definitely I hope that your bucket list item comes true. Thank you. Sumit, I have to ask you, firstly what was your feeling when you were narrated or you read the script of bucket list? Honestly speaking, are you going to say something? No. 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 What's up man? No. 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 Desus, that's makes sense where your, the camera Verf guided through your comprehension. Mas quando você não sabe, você não sabe se perguntar para não fazer nada. Eu espero que você entende. Eu entendi tudo. Então, eu acho que eu tenho que fazer esse tipo de tic. Eu tenho que fazer esse tipo de tic. Eu tenho que fazer esse tipo de tic. Então, eu acho que 2018 não pode ser mais, 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 mais. Eu não me lembro. Eu não me lembro. E isso seria o mesmo. Mas eu tenho que perguntar. Mas eu tenho que perguntar. Você tem um item no seu bucket list? Como um actor, como um individual? Eu tenho muitas coisas no bucket list. Mas eu gostaria de revelar agora. Mas, como eu disse, 2018 foi muito bem para mim. Um filme foi lançado em fevereiro. Apla Manus. Eu acho que a partir de uma série de tic. Mas, eu fiz uma série de tic. Mas eu fiz uma série de tic. E se tic. Como você está com o seu grupo? Não é isso que você faz para mim. Mas, você tem uma série de tic. Mas, você tem uma série de tic. Mas, a grande decisão para você, of course, eu tenho que entrar em... Eu sei que, você tem uma série de tic. Os filmes que você dizem, em qualquer caso, você trabalha de tic. Você trabalha de tic. Então, você trabalha de tic. Então, como isso começou? Como a partir de tic. Você decidiu fazer o bucket list? Eu me chamava Minakshi, meu manager, e disse que ele quer se conhecer um filme de Marathe, ele quer se conhecer você. Eu disse, sim, eu gostaria de conhecer ele. Mas eu pedi uma sinopse, ele me mandou uma pequena ideia sobre o que foi. Eu gostei. E eu pensei, sim, mas eu vou falar. Então ele me mandou a narrativa. E eu gostei muito. Então eu gostei de fazer um filme de Marathe, então eu gostei do livro. Então eu gostei. Então eu gostei do livro. Eu gostei, sim, eu gostei do livro. Do you want to buy a maca bucket? Não, não. Que isso, Tejas. I'm just projecting myself, such a nice person. Immediately, yes, Bola. But, very bad boy. Então, como você gostou? Você não sabe? Você não sabe? Não, você não sabe mais de novo, mas você não sabe mais de novo. Você não sabe mais de novo. Eu não sabia mais de novo. Eu não sabia nada. Eu não sabia mais de novo. Eu não sabia nada porque vocês lukaram. Eu também lukaram. Então, eu fiz o meu escritório e o meu decision. Eu fiz uma série de grandes livros. Eu fiz uma história muito interessante. Uma história de uma história. Uma história de grande. E quando eu fiz os pequenos, eles são muito interessantes. Eu acho que eles são Os filmes são maravilhosos e muito divertidos, e tem um significado muito profundo, e muito relativo. Eu quero dizer que qualquer homem na audiência pode também se relacionar com isso. Porque isso não é uma questão de ser uma mulher ou um homem, é uma questão de desejos, aspirações, desejos. Então, eu espero que vocês gostem. Não, eu tenho certeza que vocês vão, porque eu tenho que dizer, quando eu assisti os filmes, e quando eu assisti os filmes, eu percebi que, eu realmente percebi que minha face estava hurting no final, porque eu smilei lá no final. Como é que esse filme é como um filme de sunshine, ele não tinha medo de ver com os olhos, ele não tinha medo de ver com os olhos, mas ele não tinha medo de ver com os olhos. E eu acho que é um grande fato da Bucket List, é que ele é um verdadeiro, mas com um coração, Ele entretém você, ele engajou você, ele mova você, mas você não pode deixar de ver com os olhos, você não pode deixar de ver com os olhos, é uma sensação de ver com os olhos. E então, eu vou abrir a pergunta para todos, para todos os membros daqueles, para todos os membros daqueles. E então, eu também, por estar aqui em um grande número. E nós realmente, realmente, muito, muito, muito gratificado que vocês vêm aqui para apoiar o nosso filme. Nós gostamos, de claro, que você, de claro, nos perguntarmos, algo que você tem relacionado com o filme. Olá, Madri. Towards your eyes. Oh, I see. Madri, nós dois, você sabe, da mesma forma, cultural, eu acho que foi uma boa conexão. E ele ficou tão forte e quando ele chegou sobre esse assunto, e quando Tejas me disse que ele estava pensando sobre esse role, ele era mesmo. Eu não quero ninguém fazer esse role, eu quero ela. E depois, um problema que ele não conseguisse, eu falei, Renuka, você não está fazendo esse filme? Ele disse, não, eu estou fazendo isso. Então, isso significa, uma boa conexão. E nesse filme, nós temos uma relação entre os dois. Nós temos uma relação entre os dois. Nós temos uma relação entre os dois, e uma relação entre os dois. E, claro, com Ranbir Kapoor, tem uma relação entre os dois. É um filme, Jawaani Hai Dibani, Dharba Films. E ele disse que que a gente estava fazendo um filme interessante, e que queremos que você faça. Porque, Renbir estava com o primeiro tempo, e, é um filme, que começa com isso. E aí, ele encontra umadua e eu disse que era uma espécieira e eu me disse que era uma espécieira e eu me disse que era um bom e o ritmo eu disse que era um bom eu acho que Ranbir é um dos meus favoritos ele trabalha muito bem e eu realmente aprecio ele então todos nos danse nós tivemos um bom e a gente fez um bom o que a gente fez e foi um bom e tudo isso me disse que ele ele me disse e eu disse como eu disse que? ele disse, Ranbir ele disse, sim, ele disse ele disse que ele disse, ele disse que ele disse mas ele era assim, ele era genial ele era um bom cara e ele disse que ele foi uma parte de esse filme e nós é tão feliz sobre isso não não o perú Não, não, no, the name is the same, maybe, but that film is very different from this film. Well, first of all, let me answer why so late and why now? And I say, why not? Why not now? Better late than never. You know, I was waiting for the right script to do a Marathi film and I thought this would be a great script for me. It talks about a housewife, an everyday woman, how she gets lost in her own, you know, things she does for her family, for her children, for her husband, for her in-laws, for her mother, for her father. And somewhere she loses herself, she forgets who she is. And when she goes on this little journey, when she does these little things, trying to complete somebody else's bucket list, she finds herself. And she finds that she wants to do it. And I think it's wonderful because every woman, I think every, I was also a housewife for a brief period, and they all go through this. So it's a very relatable thing. And I thought it would be great to do this film. This is Jayanthi from Zee Chobhistas. This side. Madhuri, Tumcha Vardivus ahe 15 mella, and Karancha Vardivus ahe 5 mella, but I think it's a lot of celebration. I mean, Karancha Vardivus ahe special Vardivus ahe cinema release. But Tumcha Vardivus ahe kai special I think Bucket List ahe film ahe chits Utsukta will be very special for me. Maja birthday la, and he release ho to he Karancha birthday la, which is wonderful. I think, I think many birthdays ahe, and we all will be celebrating, right from my director to one who's presenting. So we all are me people, and he may be happy with the results. Madhuri, one more question is that Karancha Vardivus ahe film is also going to be done. Shri Devi is also going to be done with that film. Unfortunately, it's not in our background. If you don't know anything about it, the film is released in the next year, April. In the 20th of May, so as a producer, I didn't give him permission to talk about that film. All the time. But in the next April, the film will be the press conference. Then you will ask about that film. Now what is the name of this film? Karancha Vardivus ahe. Bucket list. Thank you. Hello. Madhuri ma'am here. Ite ite Madhuri ma'am. On the left, on the left, off your left. Yeah, Wola, Wola. Wola, Wola. Wola, Wola. Madhuri ma'am, can you tell me about, in real life, about your bucket list? Ma'aji, bucket list is always expanding. I take up challenges, and once it's done, I take up new ones. So it never ends. It just keeps going on. Marathi film, nakkits ma'aja bucket list vr hoti, because I really wanted to do one. And the phase that Marathi film, I think it's in the golden era, the Marathi films. Such good subjects, makers, technically, they are so good. The subjects that they handle are wonderful. Content is so good. I think it is one of the biggest things for me, that I only do Marathi film. It's one of the biggest things on my bucket list, which I have crossed out. What do you think about Marathi film? Do you think about Marathi film? No, that's not true. I have done a Tamil film, which never got actually completed. I had done a Tamil film before, but unfortunately, it didn't get completed. I had done a lot of rehearsal, and I had done a lot of practice. And, I experienced it first, and how heavy those motorbikes are. So, yeah, it was one of the challenges I faced. Maybe something else from my bucket list was ticked. Hi Madhuri, Center Love, Prerana from TV9 Marathi. Yeah, Madhuri, I was looking for a first Marathi scene. I was looking for Madhuri dance, so, I was looking for a Marathi cinema. So, there was a trailer, so, there was a dance in Madhuri dance, and it was made up and it was made up. So, you could tell us. O que é isso? Amei safe, Asu. Oi, Karan. Lilima Gulkani. Você já tem muito gostado e tala e tala muito gostosa do trailer. Sim, Karan... A Karan não é Marathi, então é isso que eu vou fazer. Sim, eu vou fazer. Bem, o Marathi Cinema, o Karan, você já me lembra de ouvir o Abhinandante, e você vai ter mais uma Marathi Cinema. Você vai ter mais uma Marathi Cinema. E o Marathi... Na Market List, também, que eu ia apresentar e produzir Marathi Films. Eu quero fazer muito mais, em todas as línguas do indianismo. Eu quero que nós, Dharma Productions, nos empoderarmos de todos os idiomas. E mostrar os seus talentos e habilidades no cinema. Eu já vejo muitos filmes, nós já estávamos a remake de Sairad. Então, eu vejo todos os filmes que estão fazendo. Então, eu vejo todos os filmes que estão fazendo no país. E nós esperamos ser parte de tudo isso no futuro. Margari, você já está falando sobre a Jyoti Venkatesh. Olá! 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 Estou falando sobre a Maretha, E quando você já estávamos tendo essa role, o tipo de equipes que você não fez antes, como as existem no filmes mais, só por que derrindo a motorbike. Estas demais preparadas foram começou a ser aí? Bom, primeiro, eu disse que a Marathi é uma boa música. Quando eu fiz a Marathi film, eu me ensinei muito. Se eu fiz a Marathi, a minha empresa sempre foi a right intonation. Eu me ensinei muito. No time de falar sobre você. Você tem uma mental preparation onde você trabalha sobre o teu character, e você trabalha sobre os caracteres, você trabalha sobre etc. Tudo geral. Eu falei para pesquisar um pouco antes, mas não foi muito confortável por ninguém. Nós temos uma curiosidade. Nós temos um chamado de-deglam. Nós terminamos um monte de estra. Você marcou um pouco de character. é um dia que ela é uma faculdade dela e vinha como ela, mas por isso as cores a isso que ela é o seu marido. Ela precisa ser um jovem que ela veio com isso. E eu quero perguntar perguntar uma coisa, Asi, ela é uma cena de Saï? Ou referência de Saï? Sim, onde eu quero? Como ela vai? Como ela está? Não pode ser que você vá fazer a film, não. Sim, não dá para ver. Fui, Fui, Fui. Estou falando com amor, Fui. Está com relação com o filme da nossa ativa. Fui, Fui, Fui. Fui, Fui. Não, 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 não. O que você achou? Quando eu gostei, quando eu gostei, quando eu gostei, eu gostei, mas eu fiquei comendo. Eu gostei. Mas eu gostei, quando eu gostei, eu gostei, porque você é seu oposto, estão com medo, que eu gostei, eu gostei, você gostei. Outro O que é isso? O que a mulher pode pedir para? O que é isso? 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 Então, eu tenho especial pessoas que eu gostaria de convocar no stage. Eu gostaria de convocar no stage os produtos da Post Cinemas, que são Jamash Vapuna e Amit Parekh. Devemos dar Motion Pictures, Vivek Rangachari. Devemos, de Crescentes, Aarti Subedhar e Ashok Subedhar. E temos Tejas Vitas. E de Dharma Productions, eu tenho Apoorva Mehta, que é o nosso companheiro, e Anil Thadani, que é o presente do filme. Apoorva Mehta. Apoorva Mehta. Obrigado por assistir 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 Obrigado por assistir